My bones crave your skin, temptation weapon, mistakes ignite the silence My mess creep while you and me with me I'll see you next time se inscrever. E vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar o assunto do vídeo de hoje. Meu voz estiver meio estranha, eu estiver falando um pouco estranho, com alguns pausas porque eu estou meio mal e realmente tá meio difícil gravar esse vídeo pra vocês, mas eu achei legal sim trazer esse vídeo pra falar um pouco sobre as DLCs do game. Quem não viu o último vídeo do canal, né pessoal, que eu falei algumas informações e novidades da DLC 5.0 que veio de surpresa, simplesmente a Konami não havia anunciado, foi lá e simplesmente lançou a DLC 5.0 sem ninguém esperar, simplesmente ela veio sem nenhum alarde anteriormente e nós sim fizemos um vídeo bem completo falando tudo o que veio nela, então se você não viu, não sabe os conteúdos que vieram da DLC 6.0, 5.0 aliás, mano dá uma olhada no card aí acima, no último vídeo do canal que lá eu dou informações completas. Eu pensei sim que eu iria pesquisar, iria ver mais coisas além daquilo, mas basicamente foi aquilo que foi introduzido pessoal, não tivemos mais muitas coisas além do que realmente eu já falei pra vocês. E realmente, pessoal, pareceu sim ser uma DLC bem pobre em conteúdo, não incluiu mais uma vez, não incluiu nenhum novo estádio, não incluiu muitas faces, 55 faces sendo, acho que 24, 25, não me engano, faces novas, tirando as lendas, é claro, e também tivemos algumas correções, né pessoal, então a DLC se baseou basicamente a isso. Porém, a galera sim se animou bem mais com a DLC 5.0 do que a 4.0, por exemplo. Vai ver que essa estratégia que a Konami fez de lançar a DLC 5.0 de surpresa agradou bem mais a comunidade, porque, segundo a minha visão, né pessoal, quando eles costumam sim anunciar o que vem anteriormente, como se fosse o caso da DLC 5.0, eles iriam lá, iriam sim liberando algumas faces e acaba que a galera sabe o que vai vir e quando a DLC lança eles esperam algo mais do que eles esperavam. Tipo, normalmente eles incluem realmente o que eles anunciaram durante a semana e a galera já sabia que aquilo viria, vê aquilo no game e não vê mais nenhuma outra coisa pra que, coisa que surpreendam eles e acaba realmente criticando demais a DLC. Só que dessa vez eles optaram por fazer uma DLC secreta, né pessoal, que saiu de surpresa para todos nós sem antes anúncios sobre o conteúdo. Foi uma DLC com poucas coisas acrescentadas, porém, foi aquela DLC que tu já baixou e tu já viu todos os conteúdos, cara, tu descobriu tudo na mesma hora. Tu não descobriu com antecedência um ou dois dias anterior, porque realmente isso acaba sim matando um pouco do hype, né pessoal. A galera já sabe o que vai vir e acaba se não vira algo mais do que eles já sabiam, acaba realmente ficando bem desanimados. E quando vem sim uma DLC surpresa, sem nenhum anúncio anteriormente, vocês vão lá ver a face nova do Neymar, ver as novas lendas e acabam ficando bem animados. E realmente vale se destacar o pouco tempo depois, porque saiu apenas 3 semanas após a DLC 4.0. Então, é algo curioso jamais antes visto anteriormente, nunca uma DLC havia saído assim tão pouco tempo após a outra, né pessoal. E tudo indica que a DLC 6.0 também virá pelo mesmo caminho. Por quê? Porque após a DLC 5.0, né pessoal, eu falei isso no vídeo passado, porém foi muito por cima, eu vou sim tentar me aprofundar um pouco mais. Bom, eles fizeram essa boa estratégia de lançar a DLC 5.0 de uma forma como sem alarde, sem anúncio anteriormente feito, simplesmente ela veio de surpresa. Nós nem fazíamos ideia de que sairia no dia 5, né pessoal. Tínhamos informações vastas de que sairia ainda esse mês, porém não sabíamos que sairia no dia 5. E ela veio. Incluiu alguns conteúdos bem bacanas, algumas modificações e pelo que parece a DLC 6.0 também irá seguir pelo mesmo caminho, pessoal. Por quê? Porque após a atualização, né pessoal, tivemos uma boa sinalização para o que há por vir. Simplesmente o mais provável, pessoal, é que tenhamos uma DLC 6.0 e ainda também uma DLC 7.0, né pessoal. Uma seria a Euro e a outra se entraria em algumas atualizações. Inclusive, é claro, de clubes brasileiros. Sim, pessoal, então pelo que parece eles anunciaram até a DLC 6.0. Isso eles confirmaram que viria. Porém, deve vir mais uma DLC, né pessoal. Porque, pelo que parece, quando vocês entram lá, não vocês, mas pessoas que conseguiram ter acesso a entrar à base de dados do jogo, após essa atualização, já tem lá presente. Não mostra a data, não mostra mais nada, mas mostra sim que meio que a DLC 6.0 já está pronta e ela já está simplesmente na base de dados. Ou seja, simplesmente eles vão soltar. Eu não sei se eles optaram por fazer que nem fizeram na última, né, irão sim lançar de surpresa, né pessoal, e irão fazer um anúncio antes, né, um anúncio uma semana antes da data dessa DLC. Eu realmente não sei se eles irão optar por fazer novamente lançar uma DLC de surpresa, porque realmente nem é, nem sempre algo bom de se fazer, né pessoal. Então, eles fizeram isso na 5.0, deu certo. É bom eles anunciarem na 6.0, porque se pegar a galera assim de surpresa de novo, pode ser algo não tão aceito assim pela comunidade. Mas beleza, pessoal, isso indica sim que a DLC 6.0 já está mais próxima do que todos nós pensávamos. Anteriormente nós pensávamos, quando a DLC 4.0 havia saído, que a 5.0 demoraria mais uns dois meses para sair, mas uns dois meses depois, lá para junho ou julho, sairia a 6.0 e simplesmente se encerraria as DLCs do PES, mas realmente vimos que isso não aconteceu. Simplesmente, a 5.0 veio apenas três semanas depois da 4.0, né pessoal, e pelo que parece, a DLC 5.0, 6.0, segundo informações, capturadas do Renan Galvani, sairá no dia 19 desse mês, pessoal. Ou seja, daqui a mais três semanas. Saiu no dia 5, mas três ou duas semanas depois, né pessoal, apenas duas semanas depois parece que sairá a DLC 6.0. E o que eu acho que conterá de conteúdos? Tivemos informações que partir do próprio Renan Galvani, né pessoal, que teríamos algumas atualizações em quesito dos elencos brasileiros, teríamos sim as transferências atualizadas. Eu acredito que não dessa atual janela de transferências, mas sim da janela anterior que tem ainda assim algumas transferências pendentes. As transferências que estão ocorrendo agora talvez leve um pouco de mais tempo para serem feitas, porque aqui no Brasil realmente é essa bagunça, né pessoal? Então eu acho muito difícil dessas atualizações que estão sendo feitas agora, dessas transferências e negociações já serem introduzidas no game, principalmente aqui do Brasil, né pessoal? Da Europa deve acontecer, porque normalmente faz uma transferência hoje. Mano, semana que vem já está no PES, né velho? Mas aqui no Brasil não, demora seis meses no mínimo para essa transferência ser feita, né? Através de uma DLC. Mas sim, é confirmado que teremos modificações nos times brasileiros na 6.0 em si pessoal, não tivemos na 5.0 nenhuma modificação em nenhum time brasileiro, exceto alguns uniformes que foram alterados, né pessoal? Mas sim, a 6.0 é confirmado termos alguns conteúdos do Brasil, tanto alguns novos uniformes também que serão atualizados, como o uniforme do Flamengo também, né pessoal? Parece sim que será atualizado na 6.0 já. E também pessoal, as transferências do Brasileirão serão feitas. Eu espero que nós também recebamos algumas faces do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se 6.0 conteram muitas faces. Eu sinceramente, eu acho que não. Por quê? Porque na minha mente, né pessoal? Eles simplesmente dividiram duas deles, uma deles sem duas. Como realmente aconteceu, da DLC 5.0 conteram apenas faces, lendas, alguns uniformes e também algumas modificações na jogabilidade, né pessoal? Então eu acho que a 5.0 foi isso. E eu acho que a 6.0, pessoal, virá algumas bolas, chuteiras, algum novo estádio, quem sabe? Nas atualizações de transferências, eu não sei se viram muitas faces realmente, porque a 5.0 já incluiu um bom número de faces, né pessoal? Então eu não sei se a 6.0 também fará o mesmo. Talvez isso aconteça. Lembrando que não é confirmado, saiu no dia 19, é apenas uma suposição, um rumor, mas vale a pena lembrar pessoal que sairá logo, não demorará dois meses, como costuma acontecer. Isso acontecerá logo, porque antes nunca havia acontecido da Konami liberar já a DLC seguinte na base de dados, ou seja, ela já está lá. Então possivelmente já está pronta, né velho? Possivelmente já está pronta, sem uma data pré-definida, ou talvez já tenha, porém eles não divulgaram, para ser liberada, né pessoal? Então vamos aguardar. Outra informação também que temos é que não só os elencos e alguns uniformes brasileiros serão atualizados, mas também o escudo do RB Bragantino, né pessoal? Segundo informações, o escudo do RB Bragantino será atualizado atualmente, o escudo deles é o do ano passado, simplesmente a equipe do Bragantino só, e agora sim eles fizeram um novo escudo para essa temporada, que deve sim ser introduzido na DLC 6.0, né pessoal? Eu espero sim que inclua algum novo estádio, porque já umas duas ou três DLCs, eles vão incluir nenhum novo estádio, né velho? Isso é realmente muito triste, porque ele já tem muitos estádios confirmados, o Wembley, o estádio de Mallorca, também tem o estádio do Zenith, eles não incluem nenhum, né pessoal? Então eu acho que a 6.0 irá incluir estádio, porque realmente por esse motivo deles terem dividido uma DLC em duas, então alguns conteúdos que não conteve na 5.0 devem vir sim nas 6, então eu estou muito ansioso, muito animado para recebermos algum estádio, não vou confirmar para vocês, porém tem esses sendo pautados, né? O do Zenith, o do Mallorca, o do Wembley, obviamente talvez não venha, né pessoal? E para encerrar o vídeo, pessoal, eu quero tratar um assunto com vocês, como vocês puderam ver, a citação que diz lá no Wembrothers, ele diz que virá a 6.0 e possivelmente virá a 7.0, uma serão incluídas alguns conteúdos do Campeonato Brasileiro e a outra será realmente exclusiva para a Eurocopa, né pessoal? A Eurocopa irá se iniciar em junho, então vamos esperar para ver, né pessoal? Será que a 6.0 já será a DLC da Eurocopa? Será que a 6.0, que sairá daqui umas duas ou três semanas, já incluirá todos os conteúdos desse turnê europeu que irá se iniciar daqui a uns três meses, velho? Bom pessoal, eu não sei se isso vai acontecer, bom, as informações que temos é que a DLC 6.0 servirá para fazer algumas atualizações, fazer algumas modificações e simplesmente preparar o jogo para a Eurocopa que talvez não venha já na 6.0. Bom, isso aí realmente é um rumor, pessoal, porque não temos muitas informações confirmadas, a Konami não costuma liberar assim, então temos que realmente colher através das nossas fontes, né pessoal? Porque realmente são fontes muito confiáveis, tem 80% de chances disso acontecer, porém eu prefiro não confirmar por não ter partido diretamente da Konami. Eu sempre confirmo algo que a Konami confirmou, né pessoal? Então se eles não confirmaram, vamos manter como rumor todas essas especulações. Mas o que você acha? Você acha que a DLC da Eurocopa já será a 6.0, que sairá talvez ainda esse mês, né pessoal? Ou será a 7.0, né pessoal? Eu sinceramente eu acho que será a 7.0, eu não sei se eles incluirão já esse mês a DLC da Eurocopa, eu espero, eu acho sim que eles incluirão a 7.0 daqui a uns dois meses, né pessoal? Então lá para maio, que eu acho sim que deve sim ser incluída a DLC da Eurocopa, porém eu não sei isso ainda, né pessoal? Porém as informações que temos sobre a 6.0 foi as que eu trouxe aqui para vocês, ela sairá logo, já está presente, já a base dados do jogo, só esperando realmente o dia chegar para ser disponibilizada, né pessoal? A Konami sim está lançando muitas atualizações uma atrás da outra, já foi a 5.0, estamos agora começando a falar sobre a 6.0, a 5.0 eu só trouxe dois vídeos realmente por esse motivo, não esperávamos que sairia tão cedo assim, porém eu consegui trazer todos os conteúdos que foram introduzidos, nós temos muitas coisas além do que eu já falei para vocês. Agora a 6.0 é a grande pedida, né pessoal? Agora vamos começar a nos aquecer para a 6.0. Tudo que temos até o momento sobre ela eu falei para vocês nesse vídeo, então se inscreve aqui no canal porque é assim que tivemos mais alguns conteúdos liberados e vazados, eu irei trazendo para vocês com certeza, também não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo porque ele sempre me motiva e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, like, se inscreve no canal, ativa o sininho e siga lá no meu Instagram que também é muito importante, até a próxima e eu falo! Música 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 Música